Quantas vezes ele caiu e ficou rolando no chão essa Copa? Nenhuma. Aí é a evolução dele. Ele correu 9.380. Correu muito, cara. Então a gente vê um progresso muito grande. Pena que ele... Não sei se ele vai ter a chance de ser o campeão do mundo, vai ter a chance... Porque a qualidade técnica dele é muito absurda, cara. É muito absurda.